Isso é outra mentira, não estou sendo julgado coisa nenhuma, não existe processo legal formado, isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Existe sim uma investigação, tanto que Fernando Collor foi notificado pela Receita Federal, que cobra mais de 8 milhões de reais. Sobras de campanha e a Operação Uruguai, que Fernando Collor não declarou. Em primeira instância ele perdeu, recorreu. A nova decisão é do Conselho de Contribuintes e pode sair no mês que vem. Nós estamos impugnando essa exigência e temos absoluta certeza que vamos ter êxito afinal. O nome de Collor foi retirado dos cinco processos do esquema PC, referentes à corrupção passiva, pelo Supremo Tribunal Federal, por falta de provas. Mas resta a questão fiscal, por isso a Receita Federal já começou a investigar as contas do embaixador Marcos Coimbra, cunhado do ex-presidente, para descobrir se Collor recebeu depósitos do esquema PC através do cunhado. A Receita também quer saber como Collor comprou a casa onde mora em Miami. A casa vale 1 milhão e 800 mil dólares. Collor fez um empréstimo e para isso teve que desembolsar 580 mil dólares, como manda a norma bancária americana. E de onde veio esse dinheiro? Collor também atacou o governo. É absolutamente abominável que um Estado patrocine tal tipo de campanha política, brutal, venal, criminosa. Tudo isso naturalmente cortina de fumaça para tordar o grande escândalo nacional, o mastodôntico escândalo nacional, que é essa questão dos precatórios. O portavoz da presidência da República, Sérgio Amaral, respondeu que o governo não tem escândalos e os casos que precisaram foram investigados pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas da União. Este governo não persegue ninguém, mas ele não pode impedir que a Receita Federal ou a Polícia Federal, desde que tenham fundamento para isso, realizem as investigações que julgarem necessárias. O Tribunal Regional Federal de Brasília deve receber, nesta semana, parecer favorável do Ministério Público em ação popular, mandando Collor ressarcir os cofres públicos pelo transporte e segurança que recebeu depois de afastado do governo. Além disso, a Procuradoria-Geral da República acaba de receber da Justiça Federal uma nova ação contra Collor. Agora é sobre aplicação irregular de verbas publicitárias. Anfetamina com maconha, um coquetel perigoso que levou ao desespero um rapaz desempregado na Tailândia. Primeiro, Pânia Prósman atacou os moradores e policiais do vilarejo onde mora. Depois, foi para o trilho do trem e ameaçou se matar. Os policiais usaram estilingues com sedativos para dominá-lo. O tráfico de anfetamina já superou o de heroína na Tailândia. O consumo é muito grande, principalmente entre os jovens. A vitória de uma jovem cidadã. Uma menina teve que arrancar da Justiça o direito de estudar junto com os colegas. Verônica tem 11 anos. Não pode andar. Todo dia, a irmã leva a menina para esta escola estadual de Londrina, no Paraná. A escola alegava não ter condições de receber a menina. Ela brigou pela matrícula e venceu. Mas era obrigada a ficar sozinha numa sala do térreo, por não poder subir escadas até o primeiro andar, onde ficam as turmas de quinta série. Como a lei assegura os deficientes condições normais de estudo, mais uma vez a Justiça teve que intervir. E a sentença foi exemplar. Se Verônica não pode ir até a sala, que a sala venha até Verônica. A turma agora está no térreo, junto com a cidadã Verônica. Agora eu estou muito mais feliz do que ficar sozinha na sala. Em instantes, uma cadeia sem guardas, armados e algemas vira modelo de recuperação de preço. Estados Unidos punem violência dos pais contra os filhos. Centro Óptico No Centro Óptico você vai ver óculos de receituário e esportivos com preços incrivelmente baixos. Óculos Sport Sotile, vários modelos e cores, R$ 49,00. Óculos Visar em fibra de carbono, modelo Unissex, R$ 71,00. Armação Italiana Cadore em metal, R$ 59,00. Armação Infantil Enzilo, Eyewear, várias cores, R$ 15,90. Passe logo em uma das 22 lojas do Centro Óptico e você vai ver o que é preço baixo. Centro Óptico Rosita quer um quarto só pra ele. Rosalito quer mais espaço para brincar. Dona Rosales quer mais tranquilidade e segurança. E o senhor Rosales quer mesmo receber livre de aluguel. Se nem uma família mexicana aguenta tanto drama, imagine a sua. Residencial Los Rosales. Condomínio fechado com apartamentos de três quartos, suíte e área privativa. Pagamento facilitado e a melhor localização da Pampulha. Residencial Los Rosales. Aliôs ao drama da casa própria. Verão bonzão é festa todo dia. Nesta Páscoa, dê um presente que emociona de verdade por um precinho mais do que bonzão. Monarque BMX Aro 16, só R$ 11,00 mensais. Monarque Brisa Aro 16, só R$ 12,00 mensais. Monarque 18 marchas Aro 20, só R$ 14,00 mensais. Não tem discussão. O Ponto Frio garante a menor prestação. O Ponto Frio é verão bonzão. Criança espancada pode denunciar os próprios pais. A lei adotada nos Estados Unidos é implacável. Neste momento, um brasileiro está sendo julgado porque foi acusado de bater na filha. Nos Estados Unidos, pais que batem nos filhos perdem o direito sobre as crianças. Elisa tinha seis anos quando foi espancada até a morte pela própria mãe. Os maus-tratos já tinham sido denunciados, mas a Agência de Proteção à Criança em Nova York não tomou nenhuma atitude. Elisa virou o nome de uma lei que torna ainda mais dura a legislação contra os pais que abusam, física ou psicologicamente, dos filhos. A lei Elisa obriga professores, médicos, dentistas e psicólogos a denunciar os casos de abuso, mesmo que tenham apenas uma suspeita sem provas. O brasileiro Marco Olderbaum e a mulher dele, a americana Julian, foram denunciados pela professora da filha Natasha, de oito anos, porque a menina foi para a escola com o rosto machucado. Segundo a professora, o pai bateu na menina. Os pais dizem que ela se machucou brincando com o cachorro. No estado de Nova York, depois da lei Elisa, qualquer denúncia fica registrada por dez anos. Os Olderbaum já tinham contra eles outros processos. Todos foram encerrados por falta de provas. O que não impediu a agência de proteção à criança de tirar Nicolas e Natasha dos pais. Como outras milhares de crianças afastadas dos pais todos os dias devido a maus tratos, elas foram para um lar provisório. Uma família com ficha limpa que recebe um salário do estado para cuidar dos filhos dos outros, enquanto corre o processo. A denúncia obrigatória fez dobrar o número de casos na justiça americana entre 86 e 93. Pulou de 1 milhão e 400 mil para 2 milhões e 800 mil. Uma cadeia sem guardas armados, sem algemas e sem rebelião. Em São José dos Campos, São Paulo, 630 condenados trabalham o dia todo. Presidiário controlando a porta da cadeia. Estilete na mão de um condenado. Aqui, preso é aluno. Sela local de trabalho. E pena sinônimo de reeducação. Dá para aprender muita coisa aqui dentro. Aqui, se a pessoa tiver mesmo a fim de recuperar, sai recuperado. Não dá um tempo que fica ocupado no trabalho. Já faz 25 anos que o presídio de São José dos Campos é administrado pela APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Presos. Uma organização não governamental. O índice de recuperação dos presos é o que mais impressiona. A média mundial, incluindo o Brasil, chega a ser um fiasco. 30% dos presidiários saem recuperados. 70 em cada 100 voltam ao mundo do crime. Aqui não. De cada 100 presos que cumprem as penas neste presídio, 95 se transformam em cidadãos exemplares. O sistema penitenciário alternativo está em pauta neste seminário que reúne juristas de vários países. Eles defendem que cadeia só é lugar de bandido realmente perigoso. 35% da população carcerária poderia hoje estar cumprindo uma sanção alternativa fora do cárcere, não dando essa despesa enorme para o Estado. As penas alternativas fazem parte de um projeto que já está no Congresso Nacional. O Ministério da Justiça acredita que essa é a única maneira de humanizar as cadeias. Até domingo, o planeta Marte poderá ser visto no céu, sem telescópio, a olho nu. Marte está mais perto da Terra, num fenômeno que acontece a cada 15 anos. São 99 milhões de quilômetros de distância. Para a astronomia, é muito pouco. Marte começou a aparecer no céu às 7 horas da noite, a leste. O planeta não pisca como uma estrela. É muito luminoso e tem um tom avermelhado. Hoje, o momento em que estará mais visível será à meia-noite. Mas domingo é o melhor dia para se ver o planeta. Por causa do eclipse quase total da Lua, Marte vai brilhar mais forte no céu. Em instantes, 10 milhões de brasileiros vivem sem qualquer tipo de assistência médica. Palestinos protestam na cruz contra obras em bairro sagrado de Jerusalém. O meu pai tem um carro alemão. E daí, bobão, minha mãe tem um carro espanhol. Meu pai comprou um carro francês. O meu tem um carro italiano. Ah, e o meu, então? Meu pai tem um carro italiano, um carro francês, um carro espanhol e um alemão. Ih, olha, chegou primeiro. Ute! Novo Polo Classic. O carro made in the world. Ute! Super promoção Carrefour. Mil produtos em oferta e ainda sorteio de um Vectra zerinho. Pão de queijo tradicional e coquetel forno de Minas. Pacote 500 gramas, 1,89. Pepsi Cola Pet 2 litros, 99 centavos. Lava roupas Homo cores, com Color Plus, 1,99. Desse jeito, até quem andava sumido, vai aparecer. Carrefour, sempre o menor preço. Ana Flávia, vamos bater uma bola? Vamos lá. Um filme. Lendas da paixão. Um sonho. Minha casa própria. Um campeão. O preço baixo da MRV. Uma certeza. A MRV entrega super rápido. Um plano. Ter um imóvel à MRV. Uma tranquilidade. As prestações são fixas até a entrega da chave. Boa jogada, hein? Não dá pra perder, né? MRV Engenharia. O caminho mais curto para a casa própria. Algumas coisas vão bem no Brasil. Mas a saúde vai de mal a pior. 10 milhões de brasileiros não têm acesso a qualquer tipo de atendimento médico. E algumas doenças que nós julgávamos extintas voltam a aparecer. O sofrimento das filas e do atendimento improvisado em hospitais sucata, traduzido em números. O Ministério da Saúde faz o raio-x de sua própria ineficiência. E reconhece que 10 milhões de pessoas não têm acesso a nenhum tipo de atendimento médico no Brasil. Gente que mora em cerca de mil municípios do interior sem hospitais, sem postos de saúde, sem um único médico sequer. O levantamento mostra que a maior causa de morte no Brasil é o infarte. Mas entre os adolescentes, o que mata mais são armas de fogo e acidentes de trânsito. Isso no sexo masculino. Porque meninas que mal entraram na adolescência estão indo cada vez mais aos hospitais para serem mães. O parto é a maior causa de internação entre garotas de 10 a 14 anos de idade. Por causa de complicações no parto ou na gravidez, morrem 4 gestantes por dia. O que o Ministério da Saúde tem para gastar não vai além de 126 reais por habitante durante todo o ano de 97. É pouco dinheiro para uma previsão sombria. Segundo o Ministério, devem aumentar os casos de cólera e de dengue. E a febre amarela, doença que o Brasil tinha conseguido erradicar no início do século, está de volta. Pacto azul na Libertadores. O Grêmio pode garantir a classificação do Cruzeiro depois de amanhã. E o Cruzeiro ajudou o Grêmio ao ganhar do Aliança de Lima. O Cruzeiro fez um gol logo no início. Reinaldo de cabeça. Mas sofreu muito para garantir a vitória. O técnico Paulo Altuori, contratado para salvar o time na Libertadores, foi para a beira do campo. A angústia dele só acabou quando faltavam 15 minutos para o final do jogo. Donato tocou passes com o Elivelton. Palinha esperou o cruzamento e marcou. 2 a 0. Com a vitória, o Cruzeiro saiu da lanterna. Agora, para que os dois times brasileiros se classifiquem para a próxima fase, basta que o Grêmio também vença o Aliança depois de amanhã em Porto Alegre. Esta nem Mike Tyson conseguiu. Nocaute relâmpago numa luta de pesos pesados nos Estados Unidos. De um lado, o neozelandês James Thunder. Do outro, o americano Crownford Grinsley. Em apenas 3 segundos, Grinsley vai à lona. A luta termina aos 13 segundos, depois da contagem. Foi uma das mais curtas da história do bota. E o circo da Fórmula 1 já começa a ser montado em São Paulo. A pista de Interlagos recebe os últimos retoques. Mas há uma preocupação. Interlagos está bonito e praticamente pronto. Até amanhã termina a reforma nos boxes. Os pneus de proteção ganharam reforços. Mais 9 mil estão sendo empilhados na frente dos antigos. E com uma novidade. Além de amarrados, eles estão sendo aparafusados uns nos outros. É para evitar que voem pela pista no caso de um choque. E hoje já chegou o primeiro lote de equipamentos da Foca, a organizadora da prova. O sucesso de público também está garantido. Dos 55 mil ingressos colocados à venda, 47 mil já foram vendidos. O maior problema aqui está do lado de fora do circuito. É na montagem das arquibancadas. O trabalho está parado há uma semana por causa de uma discussão entre a prefeitura e as empreiteiras sobre a forma de pagamento. Tudo precisa estar pronto em uma semana para que na próxima sexta-feira, dia 28, os torcedores já possam assistir aos treinos. Crucificação de mentira. Protesto de verdade. Palestinos lutam contra a construção de casas para judeus no bairro árabe de Jerusalém. Três cruzes foram erguidas na colina em frente ao canteiro de obras. Um dos palestinos foi amarrado à cruz com uma coroa de espinhos e um cartaz escrito Jerusalém. Os manifestantes disseram que só queriam mandar uma mensagem. Que a paz é possível entre árabes e judeus. Daqui a pouco, o CPI descobre que dinheiro das fraudes foi parar no Paraguai. O nordestino reza para São José na esperança de chuva e fartura no sertão. Fórmula 1 97. Oferecimento Guaraná Antártica. Eletrolux. Cerveja Antártica. Havaiana. E All Day. Fique tranquilo. Procure um plano de saúde com as menores cadências por apenas R$ 19,80. O seu remédio é um plano de saúde que tem exames e consultas em locais exclusivos por apenas R$ 19,80. Fica melhor assim ou assim. Para te falar a verdade, viu, você está precisando de um plano que lhe dê garantia de internação no melhor hospital de Minas. Santa Casa Saúde. O menor preço, o melhor hospital. É um doutor plano de saúde. Com a venda da Vale, como fica todo aquele ouro e ferro que pertence aos brasileiros? Continuam pertencendo a todos nós. Mineradoras como a Vale não são donas das minas. Elas recebem do governo apenas o direito de exploração e pagam ao país por isso. Com a privatização, o Brasil continuará recebendo. E ainda terá participação nas futuras descobertas de ouro e outros minerais. Privatização. Bom para a Vale. Bom para o Brasil. A Catalão acaba de conquistar o prêmio de empresa do ano. Sendo eleita pela Volkswagen a melhor concessionária de Minas. Ser a melhor em Volkswagen é ter o melhor atendimento e o menor preço. Com a melhor taxa do Brasil. 1,47% ao mês para toda a linha Volkswagen em até 36 meses. Isso mesmo. 1,47% ao mês. Catalão. Só quem é melhor pode ter a melhor taxa. Catalão. 25 anos de muito mais Volkswagen. A CPI dos títulos públicos descobre o destino de mais de 1 bilhão de reais. O dinheiro fazia escala num pequeno banco estadual antes de engordar as contas da máfia dos precatórios no Paraguai. O banco é pequeno. Os clientes nem tanto. Para a quadrilha dos precatórios, o banco de Rondônia, o Beron, abriu 67 contas. Irregulares e milionárias. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Dinheiro de precatórios e de outras falcatruas no mercado. Circularam por contas de velhos conhecidos da CPI. SMJT, Trade Tronic, DP Parafusos, Perfil Negocial, Split e outras. E para onde foi tanto dinheiro? Segundo este relatório sigiloso do Banco Central, boa parte, 1 bilhão e 79 milhões de reais, foi transferida pelo Beron para outros bancos, em Foz do Iguaçu e Campo Grande. E daí, para o Paraguai. A CPI acredita que finalmente encontrou o caminho do dinheiro perdido. E já pediu ao Banco Central uma lista com os nomes de todas as pessoas e empresas no Paraguai que receberam dinheiro do Brasil por transferências bancárias. Segundo os senadores, todo esse dinheiro, mais de 1 bilhão de reais, saía do Paraguai para outros paraísos fiscais ou voltava para o Brasil. E pode ter financiado campanhas políticas. O Tribunal de Contas do município de São Paulo divulga o relatório que preparou para a CPI e confirma. A Prefeitura desviou o dinheiro dos precatórios para pagar outras contas. Nenhum centavo do produto da venda de títulos foi usado para pagamento diferente dos precatórios e está à sua disponibilidade essa demonstração financeira. O relatório do Tribunal de Contas do município, feito a pedido da CPI, diz o contrário. 607 milhões de reais arrecadados somente para pagar precatórios foram utilizados para o pagamento de despesas de outra natureza. Tem o que? Obras? Não há uma precisão. A informação precisa não existe. Apenas diz que para precatórios não foram utilizados. Ao mesmo tempo, dívidas judiciais deixaram de ser pagas. Segundo o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Prefeitura da capital deveria ter pago, no ano passado, 269 milhões de reais em precatórios. Pagou apenas 10 milhões. O tribunal pediu uma justificativa. A Prefeitura não respondeu. Nova decisão da CPI em Brasília. As informações ao vivo com a repórter Ana Paula Padrão. A CPI encontrou na sede do Banco Vetor, no Rio de Janeiro, documentos que mostram que o banco pagou passagens aéreas no valor de 9 mil reais no dia 3 de dezembro do ano passado. E como a viagem que o prefeito Celso Pita fez ao exterior foi logo depois da eleição, no fim de novembro, a Polícia Federal está neste momento na sede da agência de turismo que presta serviços ao Banco Vetor para investigar se foi esta a agência que pagou as passagens do prefeito Celso Pita. Assessores do prefeito Celso Pita em São Paulo dizem que não, que a agência que pagou as passagens foi outra, foi a Maringar Turismo. E a CPI esteve reunida em sessão secreta até agora há pouco e já decidiu. Os relatores, os senadores que relataram processos de emissão de precatórios serão chamados a dar informações. É o Senado investigando a si mesmo. De Brasília, Ana Paula Padrão. Olhos voltados para o céu e fé no santo que faz chover no Nordeste. O sertanejo põe toda a esperança no dia de São José. Diz a crença, se chover hoje, o ano inteiro será de prosperidade e terra fértil. São nove dias de rezas e músicas em louvor a São José. Em toda a área rural nordestina, a devoção a São José é tão forte que nenhum agricultor duvida de uma crença que se perde no tempo. A de que se não chover no dia do santo, não chove mais. Seu Anastácio e a mulher, Dona Zélia, já prepararam a terra e esperam a hora de plantar. Eles acreditam que a mensagem vem do céu. Nós temos muita devoção com São José, né? Quer dizer, Deus, meu amante e São José, né? Nós plantamos pelo menos o dia de São José para acolher pelo São João, para fazer a pamônia, a canjica no São João. Nós estamos com fé. Aos 72 anos de idade, seu Joaquim também entrega o futuro da plantação a São José. Por que o pessoal aqui acredita tanto em São José? Porque é o santo mais velho, é o pai de nosso senhor, né? O dia do santo amanhece com nuvens carregadas numa greche de Pernambuco. Para a alegria do agricultor, outra crendice se confirma. O mandacaru floresce, sinal de que não vai faltar chuva. Seu Anastácio e Dona Zélia, que tanto rezaram, agora podem plantar com as bênçãos de São José. Dá para acolher. Que Deus quiser. E choveu mesmo hoje, no interior do Maranhão e da Bahia e também no sul do Piauí. E a meteorologia confirma que o dia 19 de março é mesmo importante. Que as frentes frias do sul conseguem chegar ao nordeste, é sinal de que deve chover muito o ano todo. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. A frentes frias que está sob o litoral baiano se desloca lentamente para o oceano. Mas as nuvens de chuva ainda cobrem boa parte do nordeste. Então chove amanhã em toda essa faixa escura, incluindo a região norte e até a capital federal. A temperatura volta a subir e o calor provoca pancadas de chuva à tarde nessas duas regiões. Clima checo e muito sol só na região sul. E a madrugada vai ser mais quentinha, com a mínima de 18 graus em Porto Alegre e 17 em São Paulo. A máxima chega a 29 em Salvador e 30 no Rio de Janeiro. Veja seguir refugiados da Albânia fazem a Europa fechar suas fronteiras. O consumidor de baixa renda, cheio de prestações, volta para a cesta básica. O maior forno do país. Design como você nunca viu. Nova geração de fogões continental. Isto não é uma mudança. É uma revolução. É isso que os outros carros ouvem quando a S10 e a picape Corsa passam. Já o preço não assusta ninguém. S10, a picape mais vendida do Brasil e picape Corsa, com 10% de entrada e mais 36 mensais fixas. Concessionária Chevrolet de Minas Gerais. Para você, qual é o ritmo da capital do século? Que lugar você ocupa na aldeia global? Você é do tipo que prefere um jornal contemporâneo? Jornal O Tempo. Porque você precisa saber. Leia e assine. A Itália decreta estado de emergência para bloquear a onda de refugiados albaneses. 10 mil já fugiram. O correspondente da Rede Globo, William Wack, mostra um país dominado pelo medo. Tirana é uma cidade sob a mira das armas. E a autoridade é uma questão de local. O quartel foi abandonado aos animais. E pelo menos um empresário dos arredores acrescentou ao parque de máquinas mais uma. Um tanque de guerra. Indiscutível é a autoridade dos grupos mafiosos. Estes homens controlam gente desesperada, tomada pela esperança de um dia poder embarcar para a Itália. O chefão diz em italiano que ninguém precisa pagar nada. E ele só está querendo manter a ordem. Em albanês, manter a ordem é dito de um jeito que não precisa de tradução. Nas cidades da costa, como Sarandi, o pão virou a preocupação principal. Agora que não sobrou muito para roubar. Tudo aquilo que não tem uso imediato é destruído da forma mais gratuita. Os rebeldes ou as pessoas que se dizem rebeldes, simplesmente afundaram um navio quase novo nessa base naval, só porque não dava para levar para casa. Armas estão por toda parte, vêm de todo lugar. E moças como Neville Ademi querem ir embora. Ela diz que foi ameaçada com um revólver na cabeça pelo estuprador da cidade. O ex-oficial do exército, Zavart Rossiu, tomou a prefeitura de Sarandi e se declarou a principal autoridade na cidade. Mas está sozinho. Confessa que ninguém quer devolver as armas. Autoridade na Albânia é uma farsa. De volta à cesta básica. O consumidor de baixa renda está procurando mercadorias mais baratas. Segundo uma pesquisa do Ibope, os brasileiros que experimentaram o gostinho dos produtos sofisticados no início do plano real, voltaram a optar pelo mais simples. No lugar de detergentes e sabão em pó, a dona de casa voltou a adotar o velho e barato sabão em pedra. Menos azeite e menos queijo. Em compensação, a venda de produtos da cesta básica cresceu 5% no ano passado. Uma pesquisa do Ibope mostra que as famílias com renda até 10 salários mínimos voltaram a encher os carrinhos de supermercados apenas com os produtos indispensáveis. Mas no início do plano real, o comportamento destes consumidores era outro. A venda de alguns produtos considerados supérfluos cresceu tanto que chegou a interferir na venda de mercadorias mais baratas. Por exemplo, o consumo de requeijão subiu 38%. Enquanto isso, no mesmo período, o consumo de margarina caiu 4%. Mas em 1996, depois da euforia, as famílias que experimentaram uma mesa mais variada não conseguiram manter o mesmo padrão de consumo. Apesar de nós termos inflação em média de 10%, houve uma perda salarial grande. Porque os salários não acompanharam, os serviços subiram muito mais em média do que esses 10%. O desemprego está aí e, além disso, essa mesma faixa de população, com essa faixa de renda, se endividou muito comprando a crédito. Agora, Tiago e a avó têm que escolher. Levam o iogurte ou o requeijão. O dinheiro que eu tenho não dá pra isso tudo. Se os coisos recheados, mais caros, realmente eu não compro mais. Agora a gente compra o essencial. A impunidade dos homens públicos é o tema do editorial de hoje, com Cid Moreira. São muitos os criminosos que foram absolvidos nos tribunais e estão em plena liberdade. Eles podem até viver fora do país, se desejarem. Foram absolvidos porque as provas contra eles não eram suficientes para que os juízes os condenassem. É assim que funciona a justiça no regime democrático. As sociedades civilizadas entendem que é melhor deixar impune um culpado do que condenar um inocente. O juiz pode ter certeza da culpa, mas não basta. É preciso que haja prova e que essa prova seja legalmente reconhecida. O resultado é que muitos criminosos saem depois por aí dizendo-se inocentes. Mas fica sempre uma diferença moral que não se apaga na opinião pública. Quando se trata de políticos que vão a julgamento, ser absolvido nem sempre significa ser inocente. Uma boa noite pra você e até amanhã. Boa noite. Rede Globo Minas. Assista agora a Endomada. Classificação 12 anos. Globo e você. Tudo a ver. Em abril, a comédia da vida privada 97. Quem tem Globo, tem tudo. A Endomada. Oferecimento Azaleia. Com uma porta Azaleia, você não caminha. Desfila. Azaleia. A moda.